Bom dia povo, iniciando aqui o último dia da Canastra Blue Experience Seguimos nesse lugar fantástico, hoje tem umas nuvenzinhas, também freio, mas tá bom ainda Fala povo, já pronto aqui para a largada, hoje estamos de Piquemper House, visual endureiro Muito bonito, aqui é uma parte de single track aqui, a ultimate é da prova 44km, com o arco de bebê E aquela ponta de descida lá no final, então, partiu The darkness has to see the night, even after this day and I, for this day and I, for this day and I, for this day and I, you show me what it takes to love Ok, que brouva pronta O que é que você acreditou que eu não senti, você acreditou que eu não senti, eu não senti, eu ia dar o sorinho da cantidade Ah E aí sim Vamos lá Solagem de pedras de escamada As escalinhas de escamada Segura aí gripe Segura a gripe Boa, hein Boa Ai, ai Que descida, viu Estamos com 10 km de prova Pegamos, vamos dar um risão aqui Muito louco Chegamos nós, esperando o resto Muito mais Música Música Every time you move, I burn up, I burn up Even after all this time I can't let go, I can't let go Even after all this time I can't let go, I can't let go In the darkness, I still see the light Even after all this time All this time I can't let go, I can't let go I can't let go, I can't let go I can't let go, I can't let go E aí turma, chegamos aqui Primeiro segmento cronometrado, final dele O pessoal tá descansando ali Foi bem duro Antes dele teve uma subida técnica de Rock Garden Que foi bem patinadinha, não é não, Rosinha? É, foi top demais Bravo, né? E aí assim que terminou esse Rock Garden subindo Já tinha a placa do segmento Aí o Rosinha falou, você gastou suas fichas no Rock Garden, né? Eu falei, foi Foi legal, foi massa Bem legal esse formato, viu? Tinha que usar mais isso Tinha uma prova de enduro Só que com subida também Então você tem os três techs subida, descida e tal E aí você vai trocando ideia no resto do percurso E aí nas especiais você... Bem legal Olha o motoca aí, Uber Para de andar, velho Ah, espetou a bunda Não pode denunciar nessas horas, velho Espetou a bunda Ah, eu vou ficar sentado mais duas horas O que você tá fazendo aqui, desgraçado? Tô aí, velho Ô, Dinim Não é que tinha que ter mais prova de xc dessas com os trechos cronometrados? Olha aí, ó Ó a vibe Nego faz força pra cara ficar sentado trocando ideia Enduro com subida Xc, para no enduro, volta pro xc Exato, velho Bom demais Isso é o supra-sumo do motobike É Isso é uma mountain, né? Isso é uma mountain, de verdade Aí, ó Churrasco, picanha Olha o asfalto Mior que isso Não é não, Felipão? Não Dezenove quilômetros Ai, maravilha Duas horas e trinta e cinco De pedal Bom de apoio Shimano Visual como sempre Embaso bacante Vamos comer, eu tô com fuga Hoje tô eu, viu? Ó, segmento descida depois do apoio Agora vemos lá Fedê Mais É Gente, Marme 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 Vamos lá. Música Música aí turma, 37.2 km eu e o brother aqui viemos treinando um passinho bem legal, ponto de apoio em tese faltam 7 km parece ter mais uma subida mas é isso vamos lá, acabar inside making me move we move, every time you move I burn up I burn up even after all this time I can't let go I can't let go even after all this time I can't let go I can't let go in the darkness I still see the light stop at the end so we can group there last segment stop at the end stop at the end good good it's awesome it's a good one it's a good one it's a good one it's a good one aí turma, finalizando segredos esse cara aqui que ninguém conhece o Guilherme o Brelão finalizado e aí Rodrigão o que você achou? olha, foi cansativo foi um espetáculo mas a notícia que o bro vai dar agora é que a gente vai ter que dar mais uma voltinha da prova exato o epílogo vai ser o epílogo o epílogo final da prova ó, primeira prova por estágio do Rodrigo experiência boa médio uma prova com um modelo diferente com cronometragem dentro das etapas eu me senti muito à vontade fazendo isso porque eu acho que se fosse uma prova normal já teria sobrado no primeiro dia mas foi bacana, eu acho que o bro tem que investir mais nisso mas não só o bro, todo mundo aí eu acho que é o futuro do mountain bike, futuro da maratona, da ultra maratona acho que vai ser bem bacana concordo demais e a prova foi muito legal gente, muito bem organizada uma vibe muito massa e é isso Christian, comentário? valeu demais a participação aí Henrique pô, legal né? você que é um cara que ainda não tinha pedalado aqui na canasta é um lugar sensacional um modelo de prova incrível essa vibe toda que o bro consegue trazer para os eventos dele foi perfeito né? agora é esperar a próxima em maio é isso aí bom, já falaram tudo então economizaram minha fala beijo Diploma da Brutalidade by Bro Aventuras parabéns você concluiu sem fingimento a canastra Bro Experience o camp de mountain bike mais bruto do planeta este documento faz de você Henrique pra quem pedala a partir de hoje PHD em mountain bike rock garden single tracks e travessias malucas de rios atesto que com as vivências experimentadas nesses 4 dias de MTB no coração da Serra da Canastra você consegue completar qualquer outra competição de bicicleta no planeta Terra tem isso sim doutor em brutologia aflorada esse ser humano que é esse aqui Bro bruto drills canastra Bro Experience by Bro Aventuras aventure-se mas não finge nunca vale do céu power bike canandale nome de rico esse é pra você que não fingiu prestigiou o nosso evento experimentou os prazeres simples da vida bebeu água no rio e fez vídeo maluco e as vezes tentou me bloquear nos meus vídeos malucos e me ensinou também que o modo Henrique as vezes é necessário bruto demais deixa eu agradecer o cara também Brozão muito obrigado por tudo você é um cara realmente que eu gosto muito bom a gente fala muito fora das câmeras eu gosto muito dele mesmo e é um cara que realmente proporciona coisas diferentes e acho que é o que todo mundo que trabalha sério no mercado e que vê isso como mais do que um negócio tenta fazer né trazer coisas diferentes tentar divulgar o que é bom tentar reforçar o que é bom tentar fazer o que é diferente pra que o mercado cresça e se construja de uma forma melhor então acho que é isso que a gente tá tentando né Bro? sem dúvida e eu também sou admirador do seu trabalho sei da sua transparência que as vezes incomoda um pouco os outros mas é que a verdade as vezes dói mas ela precisa ser dita esse aqui e uma minha não fingem nunca tem isso sim valeu Brozão obrigado pra quem pedala e veio na canasta Bro Experience bruto demais valeu irmão e aí even in the dead of night feel the sun burn high oh I know when you start John